Raíque Melo chega 10 horas para pregar em igreja e pastor encerra o culto. Se você acha isso pouco, escuta só. Além do hotel, a igreja custeou passagens aéreas e já havia pago um calção de 5 mil de um cachê que seria 10 mil. Será que depois dessa a igreja ainda pagou? O pregador Raíque Melo era o preletor oficial de um congresso que ocorreu durante esse final de semana na igreja Missão de Jesus, em Gandu, na Bahia. Ele pregaria nesse domingo passado, no encerramento do congresso, mas ele acabou chegando às 10 horas, na hora em que o culto já estava acabando. O pregador teria se recusado a ficar hospedado na pequena cidade e optou por se hospedar em um hotel em Ilhéus, cidade a 150 quilômetros de onde ele pregaria. Será que a distância foi o motivo do atraso dele? Lembrando que todas essas informações que eu estou te passando aqui está na página Ofo Chico Gospel. Quando ele chegou no local, o pastor que havia lhe contratado optou por encerrar o culto e despedir a igreja. Em suas redes sociais, Carmelo alegou que houve contratempos e por isso não chegou no horário combinado. Qual a sua opinião para esse tipo de situação que os pastores têm enfrentado? Pagar altos valores e ainda lidar com esse problema.